Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Lego Os Incríveis! Nesse vídeo eu vou abrir vários saquinhos de personagens! Vem comigo galerinha! Olha aqui meus saquinhos! Vamos abrir gente! Olha aí que legal! É de namorada! Muito bom gente! Vamos abrir mais um saquinho vermelho! É de namorada de novo! Essa personagem é muito engraçada minha gente! Mais um saquinho! O que será que vai ter nesse? Olha aí a embaixadora! Eu quero ganhar um personagem que voa galerinha! Esse aí é legal! É o capanga do hipnotizador! O que será que tem aqui? Vamos abrir mais um saquinho! Liberamos esse carinha! Hahaha! Vamos abrir mais um saquinho! Personagem Mirage! Personagem Mirage! Tudo bem! Se nesse vídeo tiver muitos likes, é claro que vou continuar com essa série! Não esqueçam de dar muitos e muitos likes galerinha! Eu quero é ver chuva de likes nesse vídeo! Liberamos a personagem senhora! Vamos lá! Eu estou querendo um personagem voador! Um super herói! Olha aí que legal! Aceiro! Será que esse personagem voa? Haha! Isso é o que nós vamos descobrir daqui a pouquinho! Quem será que vem agora? Ih, o bigodudo O segurança da embaixadora O que será que vem agora? Um carinha Olha aí Um garotinho Vamos ver Prefeito O que será que vai vir agora? Xiii, mas quem é esse carinha? Toninho Rodrigues Ha 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 Liberamos o Toninho Rodrigues Liberamos também o Tommy Vamos continuar abrindo os saquinhos Vamos abrir o saquinho prata Olha só que bonito O que será que tem dentro? Um super herói Um super herói Legal Arrasador Que legal, gente Vai ter mais um super herói aqui Olha aí É um gelado Lúcio Barros Ele aí está sem um traje Legal, gente Vamos abrir o saquinho de super herói O gelado O gelado de novo O gelado de novo Ha 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 Ele está com um traje de treino Quem será agora? Nossa, que personagem legal Apogeiro Muito bom Vamos abrir mais um saquinho Nossa, olha aí Que da hora esse personagem Um guarda Ha 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 Último saquinho prata A senhora incrível Helena Pera Ha ha Agora vamos abrir os saquinhos dourados Ui, o que será que tem aqui, gente? Olha aí Olha aí O Zezé Ha 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 Ele está de macacão Que fofura Mais um saquinho dourado Nossa Olha aí Essa personagem Bricky Legal Mais um saquinho dourado Nossa Olha só quem está aí, minha gente O hipnotizador Ha ha Que da hora Desbloqueamos o vilão Vamos abrir o último saquinho dourado Nossa Nossa, gente Que super-herói legal Super T-Bum Ha 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 Gostei do nome dele Muito legal E aqui temos alguns veículos A gente pode comprar Legal, gente Não esqueça de ativar o sininho do YouTube Se você ativar o sininho O YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar Então ative logo o sininho Tá tudo bloqueado aqui Eu ainda não tenho nenhum bloquinho vermelho Vou pegar o personagem arrasador Ele não voa, galerinha Aceiro Ele voa Ele voa Legal Eu estava querendo um personagem que voasse Olhe Uhul Ha 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 Que da hora Deixa que eu gostei muito Tá bom, gente Não é o super-homem Nossa, gente Que da hora Agora eu vou chegar bem rapidinho lá nas missões Vamos para a próxima missão, galerinha Vamos que vamos Ele aqui vai voando numa boa Ai, caiu na água Ha ha Vou dar um mergulho Vamos que vamos, gente Vamos continuar Nossa, muito legal esse personagem, galerinha Olha aí Opa, opa Pequei Ha ha Tô chegando na missão Tô chegando numa boa Voando Ha 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 Em uma virada de acontecimentos A Gela Cuca retornou para solidificar a sua posição Dominando o centro de Nova Urbem Acompanhada de sua gangue de condensadores do crime Não somente isso Mas o clima também mudou bruscamente para pior Deixando o distrito coberto de neve Num segundo Cuidado onde pisa por aí As calçadas estão escorregadias A rua está um pandemônio Com os cidadãos ficando resfriados Carros derrapando para fora da pista E estranhamente sorvete jogado em toda parte Talvez a Gela Cuca seja responsável pelas temperaturas bizarramente frias na região Caso seja, ela com certeza não vai ser o sabor do mês Tá tudo gelado Tô até sentindo frio aqui Ha 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 Vamos voando Temos o seguinte O que a Gela Cuca conseguiu foi causar o caos nas ruas Pode resgatar algumas pessoas Tudo bem senhor policial Vamos te ajudar Vamos ajudar as pessoas Olha só gente Tem uns carinhas presos ali Vamos lá salvar eles Vamos que vamos Toma Levanta aí carinha Legal Ha ha Toma Opa 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 Minha nossa Tem que ser com um personagem específico Ah já sei A mulher elástica Puxa Puxa Vai Legal Salvamos a garotinha Minha nossa Olha só O carinha tá aqui No meio do fogo Vamos pegar o gelado Com esse traje de treino Apagamos o fogo Legal Muito bem Esse povo do sorvete Não trouxe nada Além de problemas E futuras carinhas Bom Vem rápido pra cá As pessoas vão precisar Com a sua ajuda Vamos que vamos Galerinha Toma Toma Olha a voadora dele Engraçado Minha gente Bem aqui tem uma bomba Opa Rápido Vai explodir Legal gente Conseguimos Tem mais uma bomba Aqui Toma carinha Toma Toma Opa Opa Vou pegar o coraçãozinho Peguei Vamos guardar essa bomba Aqui Legal Onde é que tem mais bombas Opa Olha só o que encontrei Legal Voando Voando Olha só Tem mais uma bomba aqui Minha nossa Tava aqui em cima do prédio Ainda bem que eu tenho Esse personagem Que voa Oi Minha nossa Corre com essa bomba Corre com essa bomba Corre carinha Vai explodir Chegamos Muito bom Muito bom Qual é o grande plano Valeu Eu estou ocupado aqui Desde que a Gela Cuca chegou Se vir alguém Em fila dupla Dá uma multa nele Por mim Legal Ganhamos mais um bloquinho Dourado Muito legal Eles comemorando Vamos que vamos Galerinha Vamos voando Fala aí carinha Meu nome é Joe Iogurte Eu estou enrascado Sabe Os geladinhos Estavam roubando sorvetes Mas eles descobriram O meu plano Aqueles pipetes Eu comecei a enviar Iogurte congelado Mas eles interceptaram O meu veículo Do outro lado Ficaram irritados Com o que tinha dentro E aí envenenaram ele E espalharam a rua dentro Tudo bem Toma Capangas da Gela Cuca Toma Especial Toma Que irado Gostei do especial dele Muita calma Nessa hora Galerinha Estou quase chegando Tira a manivela Um amigo Que o Frozen Joe Não contava Pode trazer o meu veículo Ou estou forçando a barra Pode pegar Sem problemas Ninguém mais pode me ajudar Vamos Os geladinhos chegaram Pode ir lá Atacar Opa Temos que levar Esse caminhão De sorvete Oi Ai Ai Agora para a direita Vamos que vamos Galerinha Vamos seguir As madinhas azuis Opa Estacionei errado Agora Minha gente O carinha está preso Ali nos sorvetes Vamos lá Salvar ele Vamos que vamos Já chegamos Toma Toma Legal Toma carinha Segui já Tem mais Toma Toma Foi mal Gelado Muito obrigado Meu amigo Achei que o sorvete Ia para o túmulo Comigo Olha A minha amiga Selly Sunday Sumiu no ano passado Ela não estava bem Desde quando a Gela Cuca Apareceu no pedaço Ela tinha uma barraca Mas teve que fechar Dá para ver Como ela está É sério Então Sem rima no fim Brigadinho O carinha gosta De rimar Eu hein A Gela Cuca Deixou a cidade Toda gelada Vamos que vamos Galerinha Tem alguém Levando o meu sorvete Não pode ser ela Será? Oi garotinha A Gela Cuca Está levando o meu sorvete Pelos bueiros Mas a única pessoa Com acesso A minha loja É a minha irmã E ela Ela caiu Em uma cuba De sorvete Experimental Quando ela saiu Parecia Estranha E eu não a vejo Desde então Você não acha Que a Gela Cuca É a minha irmã Acha? Não acho não Aquele sorvete É importante demais Para ser desperdiçado Com criancinhas Que ralho Vai se arrepender disso Assim que o meu aparelho Congelador Estiver carregado Vou confeitar A minha influência Sobre as mentes De toda a nova urbe Já sei Vou pegar o Zezé Toma a Gela Cuca E não é pra ficar pedido Zezé de fogo Opa, opa Toma Minha moça Que especial do Zezé Legal Toma Toma Corre Corre Ha ha Caraca Pare Feche o número de ouro Todo mesmo Volte aqui Gela Cuca Toma carinha Toma especial Gela Cuca Legal Toma 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 carinha Toma Toma carinha Toma carinha Ha 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 Desça aqui Gela Cuca Lute contra o Zezé O Zezé O Zezé luta muito Olha aqui Especial do Zezé Toma Gela Cuca Toma Toma Não Gal cleans Gal Acho que a gente vai ter que te colocar na geladeira por um tempinho Ha 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 É legal Concluímos mais uma missão Um novo personagem A Gela Cuca Não esqueça de comentar o que vocês estão achando da volta dessa série Eu quero ver o seu comentário Comente aí Comente logo Eu estou esperando Nossa galerinha Foi muito bom jogar com o Zezé Olha só que bonitinho o Zezé Olha só Zezé monstrinho Zezé em chamas Foi muito legal jogar com o Zezé Zezé incrível Mas que fofura Se gostou Comenta Dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Ótimo Tchau Tchau Obrigado.